Eu nunca precisei namorar pra ser feliz Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis A realidade da mulherada é essa aqui. Faz dançamento. A realidade da mulherada é essa aqui. 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 E aí, tudo bem amor? A realidade da mulherada é essa aqui. 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 E a mulherada. A realidade da mulherada é essa aqui. Delícia de Brasileira. O Mancob... O Mancob... Aliás... Ele que manda éiken comigo. O que é isso? É o beck da bíblia. 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 É o beck da bíblia.